Música Bom dia! Hoje vou mostrar para vocês aqui o mosteiro dos Jerônimos em Lisboa. É um dos lugares que a gente não conseguiu ver na última viagem. Mas hoje eu tirei um dia para conhecer o mosteiro. A entrada no mosteiro custa 10 euros, tá? E eles têm desconto para famílias com crianças menores de 18 anos. E eu acredito que para idosos também, acima de 65 anos. O mosteiro hoje funciona como um orfanato, mas ainda existe a parte da igreja. E a entrada para a igreja é separada da entrada para o mosteiro. Para ir para a igreja, entra por aqui. Abre às 10 e fecha às 5 e meia. A igreja funciona normalmente, tem missas. Você pode vir assistir. Para a igreja não cobra nada, não é pá. Tem missa das 9 da manhã até às 6 e meia. E o mosteiro fica aberto das 10 até às 5 e no verão até às 6, tá? A arquitetura do mosteiro dos Jerônimos tem influências góticas e renascentistas. E eles abordam muito a Cristologia, né? Ali em cima a gente vê Cristo na manjedoura e a natureza também. Vai ter muitos elementos da natureza e da parte cristã. Aqui a gente vê muita coisa que está escrito lá, que eles falam que é o naturalismo, né? Que daí já é a parte renascentista. Então, se a gente perceber, não é só uma coisa sem forma. Tem uma história sendo contada aqui. Em cada coluna dessa, em cada miolinho desse de encontro do arco, tem um desenho diferente também. Não são iguais. A gente tem que olhar para o teto, para o chão. O chão também tem uns mosaicos, uns desenhos, né? Mas a decoração fica muito por conta do teto e das paredes mesmo. Essas portinhas que a gente acabou de percorrer agora eram confessionários. São 12 no total, representando os 12 apóstolos, né? Cada uma é dedicada a um apóstolo diferente. E a gente vê que elas dão... Essa parede aqui, onde vai ter cada janelinha dessa, vai dar para o lado da igreja. Então, quem se confessava? Quem se confessava estava lá dentro da igreja, né? Aqui é o mosteiro. Então, os monges estavam aqui nas portinhas e as pessoas que iam se confessar estavam lá na igreja. É muito bem feito, né? O trabalho. É muito bom. Aqui é uma sala onde está o túmulo do Alexandre Herculano, que foi um grande escritor de Portugal e tem várias passagens de coisas que ele escreveu aqui. E também tem essa parte da interpretação da história, contando uma cronologia aqui, um pouco da história de Portugal, de Lisboa, aqui do Mosteiro dos Jerônimos. É bem interessante passar aqui, dar uma lida para poder entender melhor tudo. Alexandre Herculano foi muito importante para Portugal, porque ele foi para o exílio durante um tempo, foi um militar muito participativo, integrou as tropas do exílio, desenvolveu a educação pública em Portugal. Ele foi presidente da Câmara de Belém. No final da vida dele, ele já estava insatisfeito com as posições políticas que estavam vigendo, e foi morar em Santarém, onde ele tinha uma propriedade agrícola e desenvolveu uma produção agrícola de azeite, uma coisa que ele desenvolvia. Era também uma das coisas que ele desenvolvia bastante, que era o estudo da agronomia, desenvolver novas técnicas, transformar Portugal num país de destaque na agronomia. E ele morreu lá em Santarém. Então, dez anos depois, é que ele veio aqui para o Mosteiro dos Jerônimos, daí fizeram esse túmulo, mas essa parte dessas colunas não tem mais. Agora, ficou só a parte do meio mesmo, tiraram as colunas que ficavam em volta. E ele era poeta também, era escritor, foi militar, foi político. Da época manuelina, por debaixo de grossos cordões. Os cordões de pedra, as paredes estão revestidas por um ciliar de azulejos que representam o milagre da multiplicação dos pães e cenas da vida de José do Egito. Aqui está o milagre da multiplicação e lá cenas da vida de José do Egito. Filma. 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 Amém. 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 Eu mostrei lá embaixo os confessionários, as portas, do lado de dentro do mosteiro. Aqui são essas mesmas portas do lado de dentro da igreja. Então os fiéis iam ali nos confessionários e tinha um monge do outro lado para ouvir as confissões. Aqui é a igreja, já entrei. E na entrada da igreja tem um rebaixamento bem grande, que é onde está lá em cima, que a gente acabou de ver, está o couro. Então essa parte aqui é bem rebaixada. Aqui sim os túmulos de Camões e Vasco da Gama. Salve. 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 lá em cima o local do coro dos monges, onde lá eles cantavam e aqui as pessoas assistiam a missa e aqui são os confessionários. Amém. Visitei o Mosteiro dos Jerônimos, que eu não consegui ver da outra vez. Gostei bastante, acho que está razoável o preço, e considerando ali tudo que precisa ser mantido e restaurado, eu acho que está justo. Eu pedi uma alfacinha, que é tipo um sanduichinho, mas é com uma massinha folhada, um batido de morango, um croquete de carne e um pastelzinho de nata. E aí eu vou levar para os meus pais uma caixinha que vem com seis pastéis também. A maioria é assim, R$1,10, R$1,70, R$1,70 e o batido foi R$2,50. Não é caro aqui, viu gente? Vale a pena. Olha, estou no ônibus já para voltar, vou ver se eu vou voltar para o hotel. Desci aqui do bônio, esse é o bônio que eu queria pegar, vocês vão conseguir ver agora. Mas gente, é um a cada, é um desse para cada 20 do novo. Então, tem que ter muita paciência para querer pegar isso aí. Desci, eu não desci na Praça da Figueira onde eu estou, desci aqui no Cais do Sodré, tá vendo aqui na estação do metrô, desci do ônibus aqui, porque eu vi do outro lado que era o Time Out Market. Eu já comi tudo, mas eu quero mostrar para vocês porque é um dos pontos turísticos novos, assim, de gastronomia aqui de Lisboa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para me despedir de Lisboa, de Portugal e de vocês e pedir para vocês se inscreverem no canal, se você ainda não é inscrito, claro, curtir e compartilhar esse vídeo e divulgar ele para os seus amigos e familiares que queiram visitar Lisboa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto